Agora a gente vai falar de outro clássico, clássico brasileiro entre Grêmio e Flamengo, que tem transmissão da Globo hoje, depois de Passione. 1982, nós mexemos aqui no baú para ver uma decisão em três jogos no Maracanã, dois jogos no Olímpico de Flamengo e Grêmio. Vamos ver. Outra época. Olha aí, vestiários lotados. Ele acaba de tomar banho, mas não tem roupa para vestir. Roubaram a roupa do Zico. É lamentável isso que essas coisas ainda aconteçam. Realmente, nesses últimos tempos, está tendo muitos problemas dentro do vestiário do Flamengo, que a gente, até começar o jogo, está entupido de gente, e no meio disso aparece sempre um que leva coisas materiais. Ou então, vestiários com probleminhas estranhos. Hoje, depois do jogo, ninguém pôde tomar banho. Faltou água no vestiário. No Maracanã não falta água para os adversários. Coincidência, só para o Flamengo é que falta. O que você acha disso, Júnior? Tomara que seja coincidência também, que faltou água lá no Guarani e depois a gente ganhou. Repórter entrevistava no meio do campo. O Júnior na marcação do lateral. E, naturalmente, que é um jogo sem prognóstico. Eu só espero que o Flamengo possa... Vai ter um pouquinho de educação? Vai, vai, vai. Tempo de entrevistas provocativas. O Grêmio sacou o guardou desde o primeiro tempo até o final. Não entendo isso aí. O jogador do Flamengo quer que todo mundo joga igual a ele. O Grêmio passou o tempo todo dando chutão para o Otto, fazendo fotos e não jogou para ganhar. Eu acho que o Grêmio mostrou um futebol simples, mais uma vez, fechado e com objetividade. Para os gaúchos, Zico e Carpejane taxaram o time do Grêmio de covarde. Essas são as declarações neovianas. Eu acho que só vem entusiasmo a mais equipe do Grêmio. Nós chamamos que o time do Grêmio atuou de uma maneira covarde. E não chamamos os jogadores do Grêmio de covarde. Esperamos que no domingo, então, eles partem para cima com toda a sua coragem. Era Zico, craque vidente. Estou convivendo para o sentimento que vai ser 1x0 o gol do Nunes. Flamengo 1, Grêmio 0, gol do Nunes. Está aí, então. Flamengo bicampeão brasileiro.